Fala galera, Renato na área! Beleza, tô aqui invadindo o canal do caseiro do Coronado e é o seguinte galera, hoje eu vou fazer a trollagem mais cara, mais cara de toda a Fazenda Blackstone é o seguinte, tá vendo esse vídeo que tá aparecendo aí ó o Coronado catou o meu chapéu de ouro do Rei do Gado cortou no meio com a Serra Elétrica e só sobrou isso aí do meu chapéu de ouro tudo bem, ele me deu um chapéu de ouro novo do Rei do Gado, eu amei, mano, maravilhoso mas eu tinha um apego emocional pelo meu primeiro chapéu, tá ligado? e é o seguinte, como o caseiro fez aquela trollagem com o Rei do Gado que sou eu e achou que ia ficar por isso mesmo, era só dar um chapéu novo pra tudo certo eu vou ensinar o caseiro que não se deve mexer com o Rei do Gado e agora vocês vai ver a maior loucura de todas vem comigo! galera, vamos lá, tá todo mundo ali ó o que eu vou fazer, mano, seja o que Deus quiser ó, só vou sair pegando aqui a moto dele eu nem sei o que eu vou falar, tá ligado? eu só peguei e ele deve estar me olhando com cara de c*** agora coronado, vou ensinar pra você como que anda de moto aprendi o modo, o modo rally confia em mim, pai? ah, você já tá no meu moto, você já tá no meu lado eu vou fazer aquele zerinho de pé vai lá, vai lá, vai lá, galera vou não mano, agora é hora da crítica, galera, eu vou cair vou fazer ali, ó mano, lá vai ó, mano, nossa, eu tô com medo porque, mano, eu vou cair com uma moto cara, véi isso é trollagem ô, coronado ó, eu tô fingindo que eu vou fazer isso aqui, ó mas é trollagem, mano eu posso me fuder aqui eu posso quebrar uma perna aqui mas tô com medo mas quer que você foda, mano? era pra ter mandado zerinho, c*** ai, viado ei, eu parei desculpa, viado eu parei lixo, 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 lixo c**** eu acanhou, mano pode ter mandado tira a mão de cima do cara aí, gente Meu deus! Ah não, que sério o caralho! Eu to brigando mesmo viado, é sério, é sério! Não é pra tirar o viado! Puxa, puxa! Puxa! Ai! Não vai quebrar aí Dani! 3, 2, 1 e... Não vai mano! Não, não, não viado! Quebrou! Ó viado, vai ser fonte! Assim é calço hidráulico na hora! Não viado, não, não, não! Não zoou não! O que você quis fazer? Eu ia mandar um zerinho, só que ela escorregou! Tava meio molhado pra me avisar! Deixa eu já te passar o orçamento! Qual que é a brisa? 100 reais no chão! Vou trocar essa tampa! Vai quebrar a carenagem se ficar assim! Essa tampinha aqui, ela quebrou aqui, tá vendo? Que tá saindo óleo, ó! Quebrou a tampinha e esse pezinho aqui é só pintar! Já era! Tá escondendo! O que você vai fazer? Bicho, olha a balança, trincou a balança, entortou! Tá pra baixo! Tá louco, você tá super faturando o bagulho aí! Corrente tem que esticar! Não tem nada não, Zé! A moto caiu devagarinho! Não quebrou não! Pra que? Não sei, não fez nada! Agora você entende o porquê? Você entendeu o porquê? É, porquê que eu fiz? Eu não sei! Tipo, esse é o porquê! O cara pega a moto, do nada! Não, posso tentar! Eu consigo! Não, não, é pra você! Não, não, é pra você! Não, é pra você! É assim, no show ou no grau? Não, eu ia fazer no show e isso aí, vai, vai! Deu errado! Não quebrou, viado! Ah, mano, eu te dobrava a sorte! É uma coisa que é! Bota o pezinho, bota o pezinho aí, Zé! Bota o pezinho aí, Zé! Ah, viado, riscou o meu bagulho! Vai, vamos colocar! Ai, o pezinho dentro do meu cão, viado! Que jeito que ia arriscar aí? É? Não, mas já tava isso aqui! Não, não tinha um risco na moto, Zé, acabei de comprar! Olha o manete aqui, ô, nego! Olha aqui, ó! Tá molho, ó! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Isso aqui quebrou! Isso aqui é um sensor que quando você aperta, pra você poder trocar de imagem! Não, sério! Nossa senhora, mano! Foi mal, foi pra molhar aqui o bagulho! Meu Deus! Ele tá na maldade com o caseiro, já entendi! Isso é pra você prender uma coisa, mas é meu chapéu, vacilão! Tá na maldade com o caseiro, né? Pai, vai lá pro seu controlão, vai lá pro seu ralé! Dá pro bagulho aí, tio! Ah, não! Estragou agora, quero uma e oito! Pode me dar uma e oito agora! Cuidado aí, galera! Mano, não quebrou nada! Esse bagulho aqui é o que? É a mais PT que eu já vi na minha vida! O que é esse bagulho aqui, minha? Não sei, ele acabou de molhar! Nossa! Nossa! Cara, você estraga a moto, eu quero jogar uma aguinha! Não! Joga minha moto sem falar nada! Joga na grama! É, bem dizer isso e foi jogar mesmo, né? Ele jogou sua moto na grama! Ele acelerou e soltou! Não foi trollagem, não foi maldade! Deu pra ver na sua cara que você jogou a moto na hora que você tava no chão! Ele apertou frente! Não! Mas era mais bonito você deixar em primeiro e pôr em cima da moto e ver que ela ia! Eu achei que ele ia vir patinando com a moto! Aí ia ser legal! A moto vai cair de novo com esse pezinho, vai quebrar o pezinho agora! Tá afundando, né? Mano, acho que não quebrou nada, né? Não, tem um sensório aqui! Quebrou alguma coisa lá, Ti? Quebrou? O bagulho não tava, senhor! Ele só tem essa calça! Provavelmente isso aí pode ser o bagulho do Kwik, vamos ver! Ah, Tiago! É uma moto que talvez eu compraria! Nada na moto! Se você fosse vender, eu gostaria de comprar, hoje eu já não quero mais! Tiago, era uma trollagem bem cara! Que eu poderia me ferrar! E eu dei sorte! Que não quebrou! Vou te mostrar o que eu sei fazer de x-jota tudo! Ah não, ah não! Viados! Tá bom já, deixa eu ver, ele quebrou pro moleque! Tá bom, vai lá! Vem Tiago! Tem que levar lá no Paulinho, negão, pra colar! Ó, quebrou! Que que é isso? É o sensor, negão! Ou é o que você aperta pra embreagem, ou é o negócio do Kwik! Eu acho que deve ser do Kwik mesmo! Eu acho que você não vai ter o freio de trás agora! Vê se ela liga aí! Tipo... Bota a primeira aí! Tira o pezinho! É do Kwik! É do Kwik! Como você sabe? É do Kwik agora! Se não, ela não ligaria! O que é o Kwik? Eu não entendi! O Kwik é aqui! A moto, quando ela tá assim, em primeira, se o sensor da embreagem não estiver funcionando, ela não liga! Você tem que botar neutro! Como a moto tá com o sensor da embreagem funcionando, eu aperto a embreagem e ela funciona! Eu não entendi! Então é o Kwik! É, eu entendi! Então pode ser o sensor de embreagem então! Até ele entendeu, Renato! Eu não entendi! Ó, não é o sensor de embreagem, porque a embreagem tá funcionando! Isso! Senão não ia funcionar, entendeu? Mesmo que eu apertasse embreagem, não ia funcionar! Então o Kwik não tá funcionando mais? O Kwik... Talvez não! Talvez não! Então é a relação da moto! É um pneu! Eu vou ter que trocar os dois pneus! E quanto você acha que é esse sensor aí? Ahhhh... Uns meio milhão? Dá pra comprar oito, né? Nossa... Nossa, Renato, você já tá mirando seis já, você entendeu? Olha lá, Renato, ó! Olha lá, Renato, ó! Mano, cada um com seu prejuízo! É, é essa moto! Não, não vou pegar na sua moto! Essa moto, um dia, se ela foi boa, eu não me lembro! Paulinho resolve fácil! Paulinho tem que tirar o óleo do escape, tá sendo uma fumaça! Ahhhh... Daquela trolagem... Por que será, né? Mano, uma moto 2021, viado! Você veio e... O sonho de todo mundo! Você... Eu voltei! Eu voltei! Fiz, viado! Lógico que eu fiz! É uma trolagem! Pelo meu chapéu! Mas eu queria quebrá-la inteira, mas não quebrou nada! Vou tentar fazer mais uma vez! Não, vai embora! Dá a minha moto aqui! Guarda a minha moto! Só fora, guarda! Não, eu tô errado! Eu tô sério! Ah, não, cara! Eu tava com medo de... Eu queria quebrar até 50 mil! Mas quebrou zero, então tá melhor ainda, né? Deu um susto! Se quebra o retrovisor, a bolha, meu amigo! Sai de partilha antes que eu... Olha, ele chegou tudo ainda! Deixou o DTC lá... Lá no menos 7! Acelera tudo agora pra moto voltar normal e solta o embriagem! Meu Deus! Eu falei! Ele vai cair! Eu falei! Ele vai cair agora! Porque aqui tá tudo molhado! Meu Deus, meu Deus! Que burro! Viado! Que cara burro! Eu soltei só um pouquinho, velho! Viado! Viado! Vamos ver aqui, bro! Você sabe de subir uma moto sozinho? Isso! Vamos ver se você consegue aqui! Não consigo! Como que é? Nossa, já fudeu com a coluna já! De costas! Meu Deus! De costas, animal! Eu vou jogar ela pro outro lado! Nossa! Você sabe o equilíbrio! Meu Deus, cara! Vai! Não tem como! Então ergue sozinho! Vamos ver se você consegue! Eu quero ver se ergue sozinho! Olha o jeito que ergue! Eu tô levantando com uma mão! Tame! Tame! Aí, ó! Uuuuh! Mano, quebrou nada! Que mooto lazarenha! Amexijota entrou na piscina e já quebrou o pistão! Ixi, rachou aqui agora, Fezinho! Ai, viado! Tira essa moda aqui! Tira essa moda aqui! Tira essa moda na minha frente! Tira essa moda aqui! Vai, Coronado! Chega! Chega! Caiu pra lá e pra cá! Pra lá e pra cá! ABS pra falhou! Impossível! Dirija com cuidado até a próxima oficina! Imagina o ABS! Como assim dirija com cuidado até a próxima oficina? Viado! Agora já era! Agora fodeu! Como assim? Não! E foi na sua caída, não foi na minha! A sua moto tá assim! Pra lá? Pra cá! Parece pastel! Sensor do trovão! Travou! Travou! Travou que é sensor de ABS! Chama trovão! Nunca viu no seu carro? É porque quando caiu você jogou água na pinça! Tipo assim, tava muito quente o disco! Aí joga água e ele destempera! Trovão! Já falou em vitrificação quando vitri... Ô Thiago! Nem que tava quente! Cala a boca! Caralho! Acabou já! Já fiz a trollagem! Não quebrei nada! Tô triste! Opa! Caralho! Galera! Eu levei liga! Porque... Aqui era uma trollagem de uma caixinha de surpresa! Tanto de zero reais a 120 mil reais! Sorte que eu fiquei nos zero reais! Amei! Mano! A moto fez nada! Zero! 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 Só caiu! Se fosse no assalto teria ralado! Mas não ralou nada! Mas amei! Bom que eu não vou ter que gastar nada! Mas agora o Coronado viu com quem tá mexendo! Ó! Mano! Só que eu tava com... Que se eu desse PT nessa moto! Qualquer coisa! Mano! Eu tava fodido! Eu vou falar que eu tomei liso por um momento! Ai, Corona! Ó! Cuida da sua moto! Desculpa! Mas eu fui tentar fazer um bagulho ali, mas deu ruim! Mentira! Eu vou esconder bem escondidinha! E acabou a... Acabou a mamata! Acabou a brincadeira! Que que cê falou? Eu falei que a hora que cê quiser pegar minha pensada a chave tá comigo! Ah! Beleza! Então! Ah! E ô! Deve ser o canal esse vídeo! É pra mim? É! Obrigado! É meu amor! É! Que que tem? Que a take é tua? Ah! Então eu gostei! Era uma trollagem! É que deu errado! É! É verdade! Você queria quebrar a real? Eu queria fazer uma manobra, sério! Mas deu errado! Ah! Tá louco! Amém! Então finaliza esse vídeo aí! É, rapaziada! Não esperava por isso! Até eu acabei caindo, mano! Fui fazer uma graça ali! Acabei caindo! Ele realmente jogou todos os controles! Mas é isso, mano! Tamo junto! Vai até o próximo vídeo! Paga, mano! Ele ainda vai se ferrar muito ainda no meu canal! Vocês vão ver, rapaziada! Tamo junto! Até o próximo vídeo! E fui!